Quando o mundo foi criado, a preto e amarelo da zona sul, foi denominada a escola mais irreverente do carnaval carioca. Ei, Psyu, sai da frente que chegou a São Clemente! De todos os amores que eu tenho, é com muita honra e com muito orgulho, São Clemente, a minha maior paixão! Joga de ladinho, em Psyu, no velho mundo é carnaval, samba do pé, se liga, pega a visão da vossa gente, filosofia do cacique, São Clemente, em Psyu, não é de guerra não, eu tô de boa! Vem aqui no à toa, hoje a praia tá lotada, em Psyu, não é de verão, bala, malhão, pega ação, mate na beia, dessa gente bronceada, o país vem da maré, da onda e da caré, tem harmonia, natureza multiscor! Alegria! E a brisa, a brisa me levou pela intensidão do mar E de repente então, o mundo deu que brotar Tão diferente, foi difícil acreditar Voltei ao povo de lá, nossa aventura E das histórias de fé, arte e cultura O pão entrou em cada coração Coração, cú, 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 cú Fez o nativo, nove, foi leão Conquistei a chave da cidade Alta minha coração, decreto em felicidade Se te enrola, joga de latim O velho mundo é carnaval, samba do pé Se liga, pega o sol da nossa gente Filosofia do cacete, são treze de rosa Joga de latim O velho mundo é carnaval, samba do pé Se liga, pega o sol da nossa gente Filosofia do cacete, são treze de rosa Filosofia do cacete, são treze de rosa Alegria, paz e amor Métrica, amiguinhos Filosofia do cacete, são treze de rosa Pancadão do Guaraci É dez, é dez, é dez, é dez, é seis Só tem treze de rosa Comunidade, o paraíso é tupi Tá trevendo na aldeia Tá trevendo na aldeia Tem patinho na areia Só tem treze de rosa Comunidade, o paraíso é tupi Foi a brisa, a brisa me levou Tirando pela terra Tirando minha história E de repente então, o mundo eu vi brotar Foi diferente, foi difícil acreditar Você é o povo de lá, nossa aventura Linda de história e de fé Artigo, clora e a corda O pão entrou em casa e a coração Argonia, é tudo ativo, nobre foi leão Torquistei a chave da cidade E a palavra de escola E tem que ter infelicidade Joga de ladinho, tem pajé De ladinho, de ladinho O mundo é carnaval, samba do pé Se liga, pega a visão da nossa gente Filosofia do cacique, são treze de rosa Joga de ladinho, joga de ladinho O pé de mundo é carnaval, samba do pé Se liga, pega a visão da nossa gente Filosofia do cacique, são tremente Filosofia, meus segmentos Sinto exatamente Muita, meu bandeja do cacique, são treze de rosa Meu carnavalesco, eu também sou tão tremente Porque é média É pior Se o que você rola, bate Joga de ladinho Amém.